Nesse evento que o senhor vai fazer agora primeiro, de oferecer os animais pela internet, quais são os animais que o senhor, que animais que o senhor vai colocar, quais as categorias, o que o senhor destaca nesses animais? O destaque desse ano nosso é o girolanda, o rebanho que nós estamos perseguindo, estamos tentando fazer tudo. Então é destaque, é o girolanda mesmo. E aí, são vacas em lactação, novilhas prens? Nós temos algumas vacas em lactação e algumas novilhas companhias, e essas novilhas estão todas disseminadas com o semi-sexado. E do seu gado, Oswaldo, você vai colocar quantos novilhas? O meu gado são 15 novilhas e 5 vacas. E tem muitos novilhas de transferência de embrião, não tem? Nós temos lá em 15 novilhas, eu estou com 4 transferências de embrião. E o senhor faria também tem cerca de 10 transferências de embrião? 3 transferências de embrião. E tem muitos com o semi-sexado? A maioria das minhas novilhas, das minhas novilhas, me parece que com a força, são com o semi-sexado. E qual é a lactação média dessas vacas em lactação? E as que estão produzindo mais, estão produzindo quantos? A lactação média é em torno de 26, 27 quilos. Tem vacas com até 40 quilos. 40 quilos? O senhor gostaria de fazer um convite especial para convidar as pessoas, os amigos? Esse convite eu acho que é uma coisa indispensável, né? Porque nós já fizemos alguns treinões anteriormente, dois ou três treinões, e temos sido muito procurados aqui. Mas vai ficar um nosso convite especial aqui, para essa fase inicial, que eu estou pretendendo, se der certo, nós vamos prosseguir com esse trabalho. Beleza. Tchau, tchau.